Depois de 16 anos, nós voltamos a ter aumento, senhores deputados, da mortalidade infantil no nosso país. A mortalidade infantil, mais uma vez, retoma com índices de crescimento. Isso mostra que, de fato, apesar de todos os esforços para construir no nosso país um sistema único de saúde, todo o movimento da reforma sanitária nos anos 80, toda a pressão dos anos 90 em diante para que o SUS não fosse só um avanço jurídico, que é um avanço jurídico, a ideia de que todo brasileiro tem direito a uma atenção de saúde, sobretudo as nossas gestantes e as crianças, desde o momento do seu nascimento, essa atenção básica. O dado concreto é que nós não conseguimos ter vitórias na área do financiamento do SUS. O SUS ficou subfinanciado. E agora, com a PEC da morte, a aprovação da PEC que congelou os gastos sociais, e essa PEC já está valendo no nosso país, infelizmente, porque o governo Temer é um governo que corta nas áreas sociais, sobretudo na saúde. E aqui em São Paulo, com um governador, essa dobradinha que vem se sucedendo, não é? Governo Alckmin, agora saiu o governo França, mas antes do Alckmin o Serra, ou seja, governos tucanos, com uma visão de Estado, em que a saúde sempre é deixada de lado, não é à toa que a mortalidade infantil voltou a ter índices em ascensão, voltou a crescer, que é uma tragédia para nós. Hoje eu recebi um documento do hospital da minha cidade, que é o hospital regional, o conjunto hospitalar de Sorocaba. E olha aqui um documento da diretoria técnica, que diz o seguinte, venho comunicar a absoluta falta de vagas no setor de neonatologia do conjunto hospitalar de Sorocaba. Estamos com 21 recém-nascidos e com capacidade para atender na UTI, sendo que a nossa capacidade é para 18 leitos. Tem 21 com capacidade para somente 18 leitos. Foi necessário improvisar leitos para CPAP e ventilação mecânica. E 14 leitos ocupados no setor de cuidados intermediários. Esse é um comunicado interno do conjunto hospitalar, que também foi para todos os hospitais que têm alguma ligação, que são hospitais que encaminham para o conjunto hospitalar, a Santas Casas e por aí vai. Deputado Carlos Gianazzi, deputado Carlos César, é por isso que a mortalidade infantil está crescendo. E o exemplo concreto que nós temos é o conjunto hospitalar de Sorocaba, que está operando com 18 leitos e está atendendo 28 recém-nascidos, 24 recém-nascidos, ou seja, mais do que a sua capacidade. E ao atender mais do que a sua capacidade, ele manda um comunicado para toda a região, dizendo que não vai entrar mais nenhum recém-nascido que precise de utilizar de uma UTI. E é por isso que a mortalidade infantil está crescendo, porque nós não temos hospitais com capacidade para atender as nossas gestantes e os nossos recém-nascidos. E está na conta de quem isso? Está na conta dos governantes aqui no estado de São Paulo e está na conta de todos nós. Aqui no estado de São Paulo, nós vamos destinar para a desoneração fiscal, esse ano, 23 bilhões de reais, que é quase o mesmo orçamento da saúde, que é de 25 bilhões. Então, em vez de investirmos esses recursos nos nossos hospitais, para a UTI e neonatal, para atender melhor as nossas gestantes, para tentar diminuir os índices de mortalidade infantil, o que está acontecendo aqui em São Paulo é o inverso. E, infelizmente, nacionalmente, o quadro é o mesmo. É por isso que o Brasil agora está assistindo, de forma estupefata e também do ponto de vista internacional, a retomada da mortalidade infantil com índices crescentes. Elas vinham caindo, o índice de mortalidade infantil vinha caindo e agora, no último ano, voltou a crescer entre nós. E o dado concreto é esse.